Música Olá, muito boa noite, eu sou Daniel Lima e esse é o canal Maestro Insano e nós estamos aqui em mais uma terça-feira para mais uma aula ao vivo Sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo aqui agora ao vivo nessa terça-feira, às 20h e você que está vendo gravado no IGTV, no Youtube ou onde quer que você esteja vendo, seja muito bem-vindo Hoje nós preparamos um conteúdo de aula ao vivo para explicar conceitos básicos de assimilação axiomática, são coisas que você precisa saber antes de qualquer coisa A semana passada a gente teve uma experiência onde eu tirei algumas músicas ao vivo mostrando como eu desenvolvia o raciocínio para chegar à conclusão de que a corda estava sendo tocada ou que a melodia estava sendo tocada usando ferramentas ao vivo E a impressão que eu tive foi que antes até de ouvir alguma coisa você precisa entender aquilo que a gente está ouvindo Não é isso? Portanto, a gente vai trabalhar hoje um pouco na sintaxe Sejam todos muito, muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora Cássio Pagano, Fábio Motti, Renatinho, Janice Sejam todos Adriano Todos muitíssimo bem-vindos O Mário É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais uma terça-feira dessas, ok? Hoje nós vamos falar Boa noite, Luiz Felipe Boa noite, Sérgio Estamos todos aqui Já vamos poder começar o conteúdo propriamente dito, né? A gente preparou hoje uma aula que vai trabalhar nos fundamentos iniciais do nosso estudo Bom, na minha maneira de entender e estudar música e ensinar música principalmente nós trabalhamos em quatro níveis de entendimento da nossa arte em questão da música que é o que eu chamo do quadrilátero do conhecimento a base fundamental para se fazer música de qualquer fonte o tal do domínio do processo, né? Então nós temos quatro layers de entendimento quatro lados desse nosso quadrado e nós vamos falar dele hoje nós vamos começar com o primeiro deles a parte sintática ou seja a parte que explica as relações entre os sons e o ritmo e a harmonia nós temos também outros três layers possíveis que são os layers de geografia onde se encontram as notas no teclado você, por exemplo sabe como se forma ou mas não sabe achar no seu instrumento no teclado ou no violão eu vou demonstrar isso nos dois instrumentos e você tem o terceiro layer que é de ouvir essas notas e percebê-las que é o fundamental o fundamento o preceito dessa aula que você entenda escute e reproduza e você tem o último deles que é o notar no pentagrama escrever essas notas para que outras pessoas que também são alfabetizadas musicalmente possam aproveitar mesmo que você não toque um instrumento você consegue escrever para o mesmo você não toca saxofone ou não toca violino ou não toca gaita de fole mas você consegue escrever música conhece a tessitura você consegue entregar ao companheiro ao amigo ao aluno algo que ele possa reconhecer e reproduzir como música através do conceito de notação ok? muito boa noite Rodrigo muito boa noite Guilherme boa noite João sejam muito bem-vindos vocês estão no canal Maestro Insano eu vou vou fazer Ivanilson seja muito bem-vindo de João Alfredo na Paraíba é isso? não em Pernambuco PE é Pernambuco Paraíba é PB é PE né é isso João Alfredo PE muito bem vamos falar então agora dos conceitos propriamente ditos o início do conteúdo eu vou eu preparei alguns slides para vocês e nós vamos dar início aos mesmos ok? eu vou trabalhar aqui com eles vamos lá vai ser bem divertido isso e eu vou apresentando os slides para vocês e conversamos a respeito dos mesmos tá certo? nós vamos começar falando inicialmente das características físicas dos sons muitas vezes as pessoas faltam faltam algumas definições mais claras sobre essas coisas e isso faz toda a diferença no final né? no todo a gente vai falar das características como eu disse físicas que são especificamente altura intensidade e timbre vamos falar sobre isso então vamos lá para o primeiro slide desculpe muito bem as características então do som como eu disse a primeira delas é a altura é a capacidade de graduar o quão grave médio ou agudo pode ser o seu som essa lata ela está ligada diretamente à frequência de cada nota ou seja o fenômeno sonoro a transmissão da onda sonora ela acontece em ciclos esses ciclos são medidos em uma velocidade por segundo essa unidade é chamada hertz ou hertz a gente tem um padrão que é chamado padrão de afinação lá sinfônico que é o lá de 440 hertz este lá este lá do piano então este lá ele te dá um padrão de afinação por que ele chama de 440 hertz ele é ele tem 440 ciclos por segundo essa onda vibra 440 vezes num segundo e à medida que você vai andando no teclado ou no violão ou seja lá em que instrumento for quanto mais no grave você vai indo menor é a frequência dessa vibração quanto maior é a vibração mais agudo o tom se torna o ouvido humano está preparado para ouvir frequências entre 20 hertz e 20 mil hertz ou 20k como se fala né kilohertz tá certo normalmente nós usamos frequências entre 80 e 12k esse é o padrão apesar de a gente conseguir ouvir um pouco mais que isso só que elas ficam pouco definidas tá certo então esta é a característica denominada altura muito bem a outra característica sonora é o timbre é a qualidade do som que permite que a gente reconheça a sua fonte né ela está diretamente ligada às características físicas do instrumento então por exemplo quando você está tocando piano você não necessariamente está me vendo né aí na imagem mas eu estou tocando você sabe necessariamente que isso é um piano se eu estiver tocando a mesma coisa no violão você vai saber imediatamente também que é um violão o que que isso qual é a característica do som que indica esse tipo de fundamento é o timbre o timbre ele através das características físicas do instrumento ele soma o que a gente chama de feixe harmônico ou de série harmônica e ele somadas essas todas essas características ele passa pra gente o que exatamente qual é a sua fonte você salva essa informação você ouviu um violino uma vez toda vez que você ouviu um timbre de violino mais uma vez você vai reconhecê-lo como um violino da mesma forma o piano da mesma forma o violão da mesma forma a flauta e assim sucessivamente faltou mais uma característica do som que é a intensidade a intensidade é a capacidade de graduar a quantidade de volume ela está diretamente ligada a amplitude da frequência dessa nota ou seja o tamanho que ela tem então você pode ir desde o pianíssimo até o fortíssimo tocando a mesma coisa então quando você está tocando lá no pianíssimo na graduação mais baixa da sua dinâmica ela tem a onda tem uma amplitude pequena uma amplitude pequenininha quando você está com uma quantidade de volume maior a sua onda a sua onda aumenta ela aumenta de tamanho da ponta do ciclo até onde ela começa ela vai ter uma altura maior uma intensidade maior e a gente vai graduar esta a intensidade através da unidade de medida que é o decibel ou decibéis todo mundo já ouviu falar sobre isso provavelmente sobre a quantidade que o ouvido humano suporta a exposição etc etc as pessoas medindo nos bares nos clubes nas boates enfim medindo com o decibelímetro para ver a quantidade de volume se está dentro do permitido para aquela onda para aquele zoneamento da cidade todas essas coisas essa capacidade é a amplitude da onda que dá ou a intensidade tá certo? muito bem sigamos portanto nós vamos falar agora das três características do som os três pilares da música muito bem a gente vai falar de harmonia melodia e ritmo o que é a harmonia esse é o grande chance daqui da sintaxe é o que a gente quer saber efetivamente como se relacionam os sons né são os sons chamados verticais esses sons que apoiam melodias esses sons que eu toco você não está nem para poder apoiar uma melodia qualquer isso a gente chama de harmonia tá certo? a gente tem também a melodia que é a sequência de sons que é produzida de maneira subsequente ou seja desse jeito de uma maneira um atrás do outro e eles também podem ser chamados de horizontais os harmônicos são chamados os sons harmônicos ou as harmonias são chamadas de verticais a gente denomina esse tipo de característica por causa da escrita no pentagrama o som que é melódico ele é escrito horizontalmente um depois do outro respeitando as suas durações e os sons que são tocados simultaneamente os sons que são usados para harmonizar uma melodia qualquer esses sons sim são escritos todos ao mesmo tempo de uma maneira vertical no pentagrama nós vamos falar sobre isso também sobre como se nota como se escrevem os sons do pentagrama afinal de contas como eu disse ele é um dos quatro lados do quadrilátero do conhecimento musical falta mais um vamos ver se eu acho aqui o ritmo o ritmo o ritmo propõe motivos e denota acentos de um gênero musical específico e ele te torna inteligível para que você consiga tocar ouvir interpretar dançar ele te pega primeiro pelo ouvido depois pelo seu corpo todo então quando eu estou tocando seja lá o que for uma sequência como essa um samba por exemplo eu não estou tocando necessariamente isso aqui eu consigo perceber isso aqui isso é o que a gente chama de pulsação a pulsação ordenada em pequenos ciclos chamados compassos é que vão dar para a gente a condição de entender e tocar todos os gêneros musicais que a gente vai apreciar e reproduzir perfeito? até aí tudo claro tudo tranquilo tudo numa boa a gente passa a falar agora então sobre as notas musicais vamos começar com as chamadas notas naturais todos vocês sabem isso todos todos vocês sabem isso e por que eu sei que todos vocês sabem isso? porque isso é dado em idade pré-escolar quando você está sendo alfabetizado você é exposto a esse conceito por que você é exposto a esse conceito na idade pré-escolar? porque é a época de desenvolver de começar a se desenvolver o que a gente chama de ouvido tonal que é justamente o nosso objetivo de estudo aqui é fazer com que você escute interprete e reproduza no seu instrumento esses fundamentos iniciais são pra escorar e apoiar esse seu ouvido que está nascendo esse ouvido tonal que nós estamos criando juntos tá certo? como você já sabe são sete as notas naturais não é isso? que a gente começa lá dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó elas são todas as brancas do piano não é isso? no violão a coisa não é tão clara assim quando você vai tocar isso aqui eles não acontecem não está escrito claramente pra você como no piano o violão é um instrumento mais misterioso mas isso não quer dizer que ele aparece está aqui do mesmo jeito dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó do mesmo jeito que estava aqui no piano não é isso? entre essas notas como você viu tanto no violão aqui quanto no piano a gente tem alguma coisa entre essas notas naturais no caso do piano é muito claro isso por isso que eu mostro sempre com o piano que são as teclas pretas os chamados acidentes musicais eles estão entre as notas naturais tá certo? eles são o que a gente chama de sustenidos e bemóis os acidentes musicais então quais são os efeitos que esses acidentes tem sobre as notas? muito bem o sustenido que é esse hashtag ou jogo da velha ele tem um efeito sobre a nota natural que é de aumentar meio tom a sua altura portanto se eu estou aqui no dó natural eu vou para a nota imediatamente superior a ela o acidente imediatamente meio tom acima eu vou chamá-lo de dó sustenido da mesma forma se eu estiver aqui no sol e eu quiser chamar o acidente imediatamente acima dele eu vou chamá-lo de sol sustenido e esse é o uso do sustenido de uma outra forma você pode também trabalhar com os bemóis os bemóis eles tem um efeito inverso do sustenido se com o sustenido você aumentava meio tom da nota natural com o bemol você vai diminuir meio tom você vai tirar meio tom dessa nota natural então como é que a coisa vai funcionar? você tem aqui por exemplo a nota ré se você subir você acha o ré sustenido se você descer você acha o ré bemol então você já sabe andei pra cima ou seja subi a altura tornei mais agudo eu estou transformando num sustenido desci a altura eu estou transformando num bemol da mesma forma funciona com o violão se esse é o dó esse é o ré esse é o ré sustenido esse é o ré bemol esse é o dó esse é o dó sustenido opa aconteceu alguma coisa aqui vamos ver se a coisa acontece no piano também se eu estou no dó e esse é o dó sustenido se eu estou no ré e esse é o ré bemol o que aconteceu aqui? eu tenho para um mesmo acidente dois nomes isso a gente chama de notas enarmônicas como é que é o negócio? como é que é o negócio de nota enarmônica aí? eles têm a mesma altura mas tem nomes diferentes por exemplo como eu mesmo disse o dó sustenido e o ré bemol ou o fá sustenido vindo do fá ou sol bemol descendo do sol então você tem a mesma altura ou seja na prática é a mesma nota só que ela tem dois nomes diferentes no violão igualzinho se esse é o dó esse é o ré esse é o dó sustenido esse é o ré bemol como chama essa nota? dó sustenido e ré bemol ou ré bemol e aí a gente chega na na nossa mãe aquele o ponto de partida do sistema tonal ocidental que é a chamada escala cromática alguém já ouviu falar da escala cromática? provavelmente também a escala cromática ela é a base do sistema tonal ocidental ela define entre outras coisas a menor distância possível entre dois sons na música ocidental ou seja a escala cromática é uma escala que divide a oitava em doze sons de mesma distância e essa distância é o que a gente chama de meio tom não por acaso quando você conta as teclas dentro da oitava um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e aí começa de novo no dó ou quando você conta a escala no violão um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e aí começa de novo aqui na casa doze começa a corda solta outra vez esses instrumentos chamados temperados ou seja são instrumentos que tem todas as suas notas definidas eles tem por característica ter a subdivisão de meio tom cada um sempre eles são construídos através do conceito da escala cromática eles são construídos com essa ideia para definir a menor distância possível entre dois sons dito isso eu preciso voltar um passo anterior eu falei sobre música ocidental quer dizer que em música oriental a coisa é diferente sim em música árabe em música indiana em música japonesa o meio tom não é a menor distância possível entre duas notas existe o quarto de tom aí você vai para um outro tipo de subdivisão que não é o nosso objetivo do estudo neste momento tá certo então é assim que a coisa funciona você pode usar essas doze notas dentro dessa oitava e a gente vai estudar cada peculiaridade que as distâncias entre as mesmas vão gerar ok a gente vai falar agora de um outro conceito axiomático não é isso a chamada escala maior né o conceito vai definir o conceito de intervalos para nós muito bem quando eu disse que a o semitom é a menor distância possível entre duas notas eu quis dizer que esse essa distância ela tem um nome específico em música assim como você mede distâncias em quilômetros em jardas em léguas você também mede em música com um conceito chamado intervalo o intervalo é a distância entre dois sons e essa distância é que define o caráter consonante ou dissonante deste som ou por exemplo quando eu toco essas duas notas juntas ela tem um caráter específico dissonante eu posso dizer quando eu toco essas duas notas juntas elas tem um caráter muito mais consonante e quando eu toco essas duas notas juntas elas são tão consonantes que você nem percebe muitas vezes que tem duas que é a oitava então a distância medida por esses intervalos é que vai graduar essas relações que as notas vão ter entre si sejam elas melódicas ou harmônicas ou seja tocadas subsequentemente ou tocadas simultaneamente tanto faz ok vamos falar sobre o conceito de intervalo então quem é que cria o intervalo qual é a régua que começa a medir os intervalos quem é é a chamada escala maior a escala maior não é chamada maior por acaso não gente ela é maior mesmo em matéria de música ocidental ela define absolutamente tudo que nós vamos fazer em matéria de harmonia em matéria de sintaxe em matéria de relação entre os sons tudo quando eu disse tudo eu não estou brincando não estou exagerando não é uma hipérbole eu disse tudo porque é tudo mesmo ela é a base fundamental ah mas e a escala menor ela sai de dentro da escala maior ah mas e a escala menor harmônica ela sai de dentro da escala menor que saiu de dentro da escala maior ah mas e a escala hexafônica ela não sai de dentro da escala maior não não sai mas mesmo assim a gente usa a escala maior para classificá-la e colocá-la dentro de um contexto então é desse jeito que a gente trabalha a escala maior é antes de tudo uma régua uma base para que a gente possa medir todas as coisas muito bem antes de eu explicar mais um pouquinho se você está curtindo o conteúdo não esquece faz um screenshot tira um print da tela me marca lá arroba maestro insano põe no seu stories e se você quiser convidar algum amigo para assistir essa live ao vivo ou depois pode usar esse aviãozinho que está aí do lado embaixo na sua tela exatamente você pode clicar no aviãozinho aparece sua lista de amigos você pode mandar para eles e convidá-los se você achar assim interessante se você achar que eles vão gostar tanto quanto você está gostando muito bem falemos então da escala maior como o próprio nome sugere ela é a base do nosso sistema como eu disse anteriormente ela vai ser formada por partindo de dó tom inteiro então dó dó sustenido ré é a segunda mais um tom inteiro ré ré sustenido mi é a terceira nota meio tom esse st aí é semitom então meio tom do mi para o fá aqui mais meio tom para a quinta nota eu vou ter mais um tom então fá fá sustenido sol a quinta nota mais um tom para achar a sexta sol sol sustenido lá mais um tom para achar a sétima lá lá sustenido si e mais um tom eu vou achar a oitava então na escala maior de dó maior eu tenho dó ré mi fá sol lá si dó ou ou tônica que é a nota que a gente dá nome ao início é o zero da nossa regra chamada tônica ou fundamental segunda terça quarta quinta sexta sétima e oitava certo? é isso são chamados graus da escala maior também também denominados dessa forma a partir desses dessas sete notas nós vamos fazer diversas e diversas coisas nós vamos criar escalas nós vamos criar modos nós vamos criar tríades nós vamos criar tétrades nós vamos criar pêntades acordes com tensões diversas ou seja esta é a base para o entendimento deste conceito vamos ver mais mais alguns tons deixa eu ver aqui mais dois tons ó a escala ele está um pouquinho ruim para mim aqui porque está misturando aí pronto agora não misturou mais eu vou sugerir a saída de dois tons aí a saída de lá maior e a saída de mi bemol maior então vamos lá a partir de lá vou contar lá é a tônica um tom eu acho lá sustenido si a segunda mais um tom dó sustenido é a terça dó sustenido no meio tom o ré é a quarta ré sustenido mi é a quinta mi fá fá sustenido é a sexta fá sustenido sol sol sustenido é a sétima sol sustenido meio tom lá é a oitava então ficou no lá maior lá si dó sustenido ré mi fá sustenido sol sustenido lá veja você que a ordem tom tom semitom tom 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 semitom permanece independente da tônica e assim eu acho a escala de lá maior assim como eu achei a escala de dó maior veja que está escrito aí no slide a escala de dó maior é a única que só tem notas naturais para todas as outras nós vamos aparecer com sustenidos ou com bemóis no mínimo e aí a próxima escala a próxima tônica que está sugerida no slide é o mi bemol mi bemol então vamos lá partindo do mi bemol vamos contar mi bemol um tom mi fá um tom fá sol tom dois tons é a terceira meio tom lá bemol um tom si bemol um tom dó um tom ré meio tom mi bemol então a escala de mi bemol ficou mi bemol fá sol lá bemol si bemol dó ré e mi bemol perfeito? e assim a gente faz do mesmo jeito eu fiz exatamente do mesmo jeito tom tom semitom tom 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 semitom essa é a base eu não preciso dizer a importância que isso vai ter para a compreensão de todo o resto do conteúdo você já deve estar imaginando se eu enfatizei tanto este conceito uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a contar é a escala maior e quando eu falei para você que eles davam na idade pré-escolar para a gente porque o que o cara está fazendo aqui? o que o professor está sugerindo? fazendo com que você estabeleça as relações intervalares conheça os graus aprenda a cantá-los para que você se torne depois um consequente apreciador e por que não um fazedor de música um musicista na mais plena tradução do termo através da sedimentação do conceito do ouvido tonal com você ouvindo e entendendo todas essas coisas você vai conseguir galgar territórios e chegar a lugares que talvez você nem imagine que sejam possíveis tá certo? muito bem como eu disse a escala maior ela não serve só para para definir que notas nós vamos usar mas ela também é a nossa régua não é isso? é a nossa régua de contagem de intervalos a escala de dó muito bem como eu disse nós vamos definir os intervalos com a escala maior quem são esses intervalos? efetivamente eles são os intervalos maiores e justos olha eles aí quem são esses intervalos? eles são os intervalos que são definidos pela escala maior quem são os maiores e quem são os justos? os maiores são a segunda a terça a sexta e a sétima maior e os justos são quartas quintas e oitavas quais são as diferenças entre esses intervalos? fundamentalmente a diferença é física num intervalo justo você tem o que a gente chama de acomodação perfeita de todos os harmônicos então quando você toca uma quarta uma quinta ou uma oitava você tem a ideia de que todos os harmônicos estão acomodados até o final do feixe quando você toca intervalos maiores você tem uma acomodação parcial você tem pontos em que eles se chocam isso dá duas características fundamentais no fazer musical eles tem um caráter mais melódico então por exemplo quando eu estou tocando quintas paralelas como eu estou tocando aqui você tem um tipo de melodia sugerida quando eu estou tocando terças porque ele fica muito mais harmonioso muito mais melodioso com muito mais cara de música do que efetivamente eu tocar pura e simplesmente inclusive no princípio do contrapunto a gente evitava esse tipo de coisa esse tipo de voz andando por quintas paralelas então o que precisa ficar para vocês quem são os intervalos que a gente está estudando agora formados na escala maior a tônica é a primeira a segunda é chamada segunda maior a terça terça maior a quarta quarta justa a quinta quinta justa a sexta sexta maior a sétima sétima maior e a oitava oitava justa repassando segunda, terça, sexta e sétima maiores quarta, quinta e oitava justas o que faz de diferença isso como eu disse as acomodações físicas de todos os harmônicos e o caráter de uso do vazio musical as quintas e as quartas eles tem um caráter muito mais duro assim tá vendo é muito mais duro muito mais seco a gente usa isso aqui por exemplo quando vai fazer ataque de metais por exemplo ou guitarras distorcidas funciona muito bem coisas que você precisa dar força você precisa dar intensidade quando você vai fazer algo mais melodioso como por exemplo cantar em duas rosas você usa um intervalo maior ou em sextas você também pode fazer em sextas você pode fazer assim também é um intervalo maior assim como as terças e as sextas você pode dar essa característica para o seu acompanhamento ou para a melodia que você está criando e isso transforma o caráter dá um outro tipo de sabor o intervalo justo ele é muito mais duro muito mais seco muito mais intenso muito mais força quando você emprega força você usa um intervalo justo quando você quer melodia você emprega um intervalo maior muito bem então já sabemos tudo de intervalos conhecemos os maiores e os justos está encerrado o assunto não claro que não a conversa está só começando existem outros tipos de intervalos basicamente três famílias menores aumentados e diminutos mas todos eles se criam a partir dos intervalos maiores e justos a relação que eles têm com os mesmos um intervalo menor um intervalo menor é igual um intervalo maior menos meio tom então vamos pegar aqui a nossa escala de dó dó tônica ré segunda maior mi terça maior fá quarta ajusta sol quinta ajusta lá sexta maior si sétima maior dó oitava ajusta isso aqui vocês já sabem vocês já estão craquíssimos disso eu acabei de falar há dez minutos atrás eu quero transformar eu quero um intervalo menor como eu faço? muito bem eu tenho aqui o dó e o mi que intervalo é esse? este é uma terça maior como é que eu sei que é uma terça maior? porque é terceira nota da escala de dó eu quero que essa terça se torne uma terça menor como é que eu faço? eu pego um intervalo maior e desço desço o meio tom veja que um intervalo maior ele tem uma característica muito mais alegre muito mais solar um intervalo menor ele é muito mais triste muito mais fechado muito mais dissonante veja que esses conceitos de consonância e dissonância eles valem para a classificação do sabor que as coisas tem mas tudo depende do contexto em que ele está inserido você pode tocar um acorde como esse por exemplo super tenso que é um dó com sétima maior no e décima primeira aumentada e ele soa super consonante está cheio de é uma árvore de natal de acorde e ele soa super consonante assim como soa ali um acorde maior perfeito um triádico desse jeito dependendo de como você tocar ele pode entendeu a diferença dos dois quando eu toco o maior e te dou o senso de tonalidade e aí depois eu toco esse acorde todo tenso todo cheio de pontinhas ele veste como uma calçadinha ensurrada perfeitamente por quê? porque o seu sempre tonal está definido você pode colocar coloridos diferentes no acorde isso é uma conversa para a gente ter daqui um pouco o que fica agora intervalo maior uma terça terça maior desce meio tom transformando uma terça menor da mesma forma uma sexta sexta maior é o lá dó ré mi fá sol lá dó ré mi fá sol lá perfeito? então está aqui sol para o lá sexta maior eu quero a sexta menor como eu faço? pego esse lá e desço meio tom então aqui ó claro solar a sexta maior a sexta menor é mais dissonante mais fechada mais escura etc ela tem um caráter mais dissonante mesmo um pouco mais dissonante então maior menor maior menor isso com as sextas vamos ver com a sétima mesma coisa é a sétima um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sétima maior na escala quero a sétima menor desço meio tom então maior menor as sétimas já são bem mais dissonantes que todos os outros intervalos maiores elas estão mais distantes da tônica por isso tem essa fogem da primeira relação que é a chamada tríade com a tônica portanto elas já tem um sabor um pouco mais apimentado por assim dizer um pouco mais picante certo? então você já sabe pra formarmos um intervalo menor é só pegarmos um intervalo maior e descermos meio tom é a única família? não eu tenho também um intervalo diminuto olha aqui o que eu faço com um intervalo diminuto? o intervalo diminuto ele é igual ao intervalo menor ou justo menos meio tom como é que eu faço? eu estou aqui no intervalo justo uma quinta dó, ré, mi, fá, sol dó, sol a quinta veja aqui além de reconhecer no piano eu também reconheço a altura desse intervalo dó, sol dó, sol toda vez que isso aparecer eu vou saber que é uma quinta pra eu saber nos quatro pilares é sintaxe como é que se cria a quinta através da escala maior onde ela está no meu instrumento é aquela história da geografia no seu tal daqui ou tá aqui perfeito? ah, como eu escuto isso? tônica quinta perfeito agora como eu escrevo no pentagrama e aí você mata os quatro layers do quadrilátero do conhecimento perfeito? vamos continuar na sintaxe tô aqui sol e a quinta justa dó, sol é a quinta justa dó é a tônica eu quero a quinta diminuta o que é que eu faço? é um intervalo justo que diminui meio tom veja que o intervalo é muito mais dissonante muito mais escuro que a quinta justa um intervalo diminuto da mesma forma eu tenho aqui dó maior, né? e mi a terça maior dó e mi bemol é a terça menor se eu quiser a terça diminuta eu posso? posso só descer mais meio tom do menor aí eu cheguei aqui no mi dobrado bemol enarmônico ao ré tudo bem? por que que eu fiz? desci pro mi bemol eu posso chamar de ré? posso mas quem é o ré? ré não é a terça diminuta é a segunda maior aí nós temos mais um caso de enarmonia é um intervalo enarmônico ou seja o intervalo tem a mesma altura e dois nomes diferentes ou seja do mesmo lado que ele é mi bemol ou mi dobrado bemol no caso ele também é o ré quando a gente chama de ré a gente chama ele por segunda maior quando a gente chama de mi dobrado bemol a gente chama de terça diminuta quer dizer que existe então dobrado bemol portanto também existe dobrado sustenido sim qual o efeito que ele faz? o dobrado bemol desce um tom e o dobrado sustenido sobe um tom ou seja dois semitons dois meios tons ou pra baixo com um bemol ou pra cima com um sustenido então o intervalo diminuto pode ter essas duas fontes ou você vem do justo ou você vem do menor tem mais um outro intervalo específico que é o intervalo aumentado vamos achá-lo a ele aqui o intervalo aumentado ele é igual ao intervalo maior ao intervalo justo mais meio tom ou seja estou aqui na quarta quarta nota da escala dó, ré, mi, fá ó, rã ó, uu ó, uu tô aprendendo a escutar a quarta e a quinta como é que era mesmo e a quarta e a terça e a segunda certo? ter isso na cabeça não só no seu instrumento mas dentro do seu ouvido com você capaz de cantar por que que a gente canta? canta pra poder ouvir aí eu consigo tirar as músicas que você quer porque eu já reconheço essas figurinhas eu já tenho elas salvas dentro do meu sistema através desse mecanismo que é de cantar e salvá-los voltando então aos intervalos intervalo aumentado tô na quarta quarta justa dó, ré, mi, fá é a quarta justa eu quero a quarta aumentada como eu faço fá sustenido perfeito? a fá natural era a quarta justa o fá sustenido é a quarta aumentada opa, peraí essa nota não era quinta diminuta? não era o sol bemol? perfeito se eu estou com a tônica em dó chamo de fá sustenido eu tô chamando de quarta aumentada eu chamei de sol bemol eu chamo de quinta diminuta por que? a qualidade do intervalo depende da quantidade do nome das notas que eles têm dó, ré, mi, fá o intervalo compreendido entre o dó e o fá vai ser sempre uma quarta o intervalo compreendido entre o dó, ré, mi, fá, sol vai ser sempre uma quinta seja ela aumentada diminuta ou justa tá certo? então recapitulando recapitulando rapidamente tudo eu tenho a escala cromática que são os doze semitons formados pelos sete pelas sete notas naturais e mais cinco acidentes que acontecem ali no meio eu não tenho inicialmente um mi sustenido e ou si sustenido ou o fá bemol ou o dó bemol entretanto eles podem aparecer o mi sustenido é enarmônico ao fá e o fá bemol é enarmônico ao mi o si sustenido é enarmônico ao dó e o dó bemol é enarmônico ao si eles podem aparecer? podem só que eles não aparecem no teclado como notas alteradas como acidentes como teclas pretas então esta nota você está aqui eu estou no si quero chamar de si sustenido eu tenho que ir para o dó ele é enarmônico ao dó da mesma forma eu estou no fá eu quero chamar de fá bemol tem que ir para o mi existe? existe existe e aparece você precisa saber que existe não é tão comum assim você não vai ver um acorde na cifra um acorde de fá bemol menor com o sétimo não o cara põe mi menor com o sétimo e acabou o assunto mas que existe existe e ele vai aparecer então você tem lá os doze tons da escala cromática sete naturais cinco acidentes esses doze tons a gente vai separar dali de dentro sete deles que vão formar a escala maior a escala maior é aquela que é formada por tom tom semitom tom 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 semitom e fechamos o assunto essa escala maior define os intervalos maiores de justos e para que extraímos ou extrairamos os outros três aumentados diminutos e menores eu preciso estabelecer relações com esses intervalos maiores e justos quem são os maiores e os justos da escala maior segunda terça sexta e sétima são os maiores quarta quinta e oitava são os justos perfeito como eu chego nos aumentados nos diminutos e nos menores um intervalo menor é igual um intervalo maior menos meio tom um intervalo diminuto é um intervalo justo ou menor menos meio tom ou seja se você está partindo do maior para o menor meio tom mais meio tom você vai chegar no diminuto então do maior para o diminuto você tem um tom de distância e o outro é um intervalo aumentado que você parte do maior ou do justo subindo meio tom acima perfeito gente essa é a explanação do conteúdo a priori alguém tem dúvida eu estou disposto a tirá-las nós temos exatamente 10 minutos para falar disso a pauta agora é de vocês perguntem o que vocês quiserem estando isso relacionado ao conteúdo ou não se tiver melhor que todo mundo aproveita e pode ser a sua dúvida pode ser a dúvida de outro fiquem à vontade muito bem o Fábio Motti meu querido John perguntou uma fez uma pergunta como seriam esses intervalos em relação aos estilos musicais bom esses intervalos Fábio eles estão além de qualquer estilo musical eles são substrato da criação de tudo que a gente faz sejam acordes escalas então eles estão num layer inferior trazendo uma traçando um paralelo com a marcinaria por exemplo os estilos musicais seriam construir peças móveis construir armários construir cômodas construir camas etc etc isso que eu estou mostrando agora são a chave de fenda o serrote o alicate nós estamos num layer isso aqui é uma ferramenta que vai criar todos os estilos musicais cada um deles pode ter uma combinação de uma série deles a capacidade é infinita o que define os estilos é um pouco mais da combinação daqueles três elementos que a gente viu de harmonia melodia e ritmo principalmente o ritmo ele tem um indicador forte dos assentos das mudanças dos acordes etc e isso vai caracterizando o ritmo e o estilo por consequência você tem lá a maneira de harmonizar cada estilo ou seja cada tipo de acorde que você vai usar se você vai usar um acorde mais pesado mais melodioso com um pouco mais de tensão ou de menos tensão isso varia então isso é que caracteriza cada estilo por consequência tem mais uma pergunta do Ivanilson essas escalas temos que decorar ou temos que parar e fazer os acidentes dele Ivanilson a verdade é a seguinte eu sou eu não sou um grande fã do sistema de decorar mas o que você precisa fazer você precisa entender como é que a coisa funciona como é que você monta isso você saber como chegar nos intervalos qual é a sua régua para montar isso você conhecer a escala maior saber como contar ali dentro conhecer quem são os intervalos dentro da escala maior quem é a segunda quem é a terça quem é a sexta quem é a sete quem é a sete quem é a quarta quem é a quinta quem é a oitava que são os justos e como chegar nos menores aumentados e diminutos através da relação que eles têm com esses intervalos esse é o grande por lugar agora você vai perguntar para mim Daniel você sabe a escala de si bemol maior de cabeça você fala sei si bemol dó ré mi bemol fá sol lá bemol si bemol pronto eu sei lá é si bemol mas por que? porque eu fiz um monte de vezes isso milhares e milhares de vezes então você acaba decorando efetivamente muito bem lua querosene quando você é a hora de usar o sustenido ou o bemol tipo quando usar o mi bemol ou o ré sustenido a pergunta é muito boa lua muito, muito boa mesmo normalmente tem dois indicativos que vão te apontar para essa direção uma delas é você contar os intervalos por exemplo se eu estou na escala de mi bemol você vai armar toda a escala com bemóis se você começa com a tônica com bemol e do mesmo jeito com sustenidos se você está na escala de fá sustenido você monta tudo com sustenidos agora você tem o que a gente chama na ordem das tonalidades o que a gente chama de ordem de entrada sustenidos e ordem de entrada dos bemol que eu vou falar isso a contento então existem tonalidades como por exemplo o sol o ré o lá o mi o si o fá sustenido e o dó sustenido e assim sucessivamente que usam sustenidos na sua construção e tonalidades maiores isso né tonalidades maiores que vão usar bemóis que são fá si bemol mi bemol lá bemol ré bemol só bemol e assim sucessivamente tá normalmente se a tônica vem sem nada você está falando de escala maior se a tônica vem sem nada a possibilidade de você usar sustenido é enorme exceto o fá a única tonalidade não sustenizada ou bemolizada que usa acidentes é o diferente dos sustenidos é o fá que usa um bemol nas outras escalas maiores você arma tudo com sustenido tá e obviamente tem um sustenido na tônica é com sustenido tem um bemol na tônica é um bemol acabou é desse jeito que a gente enxerga o Jesus me perguntou o si na escala de dó maior é diminuto ou meio diminuto a tétrade da escala do sétimo grau do campo harmônico de dó maior Jesus é si meio diminuto tá se você pegar a escala de dó maior e montar a tétrade você olha lá dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e se você pegar vou fazer aqui sétimo grau e você for empilhando as notas por terça você tem si, ré, fá e lá natural se fosse pra fazer com diminuto ele teria que ter o sol sustenido ele é como lá então o sétimo grau da escala de dó maior a tétrade presente no sétimo grau da escala de dó maior é o si meio diminuto também conhecido como si menor com sétima e quinta diminuta tá a diferença está na sétima o si diminuto tem a sétima diminuta que é na harmônico a sexta perfeito? lembrem-se vocês de quem curtiu essa live salva lá dá sua curtida compartilha com seu companheiro de banda seu amigo seu colega de estudos etc, etc e se você tá curtindo agora faz um screenshot salva aí uma imagem me marca arroba mais posta nos seus stories que eu vou fazer questão de repostar que você tava aqui comigo hoje perfeito? outra coisa importante lembre-se estaremos aqui todas as terças-feiras às 20 horas fala Matuque meu querido seja bem-vindo Cássio vai fazer uma pergunta no ciclo das quartas eu costumo ficar um pouco preso ao campo harmônico qual sua dica pra sair da mesmice? você diz em matéria de harmonia ou melodia Cássio? se for em matéria de harmonia você é fazendo no ciclo das quartas no campo harmônico maior você tá aqui um quatro sete três seis dois cinco um então na realidade não é a mesmice do acorde que tá aqui a mesmice tá na maneira como você o trata o acorde é sempre o campo é muito vasto entendeu? depende da maneira como você o trata melódica ou harmonicamente gente muito obrigado Luiz Felipe nos encontramos aqui então na terça-feira que vem às 20 horas aqui no Arroba Maestro Insano não esqueça de deixar o seu like de compartilhar com seus amigos e dizer pra todos que você curtiu faz lá o screenshot também marca a gente nós vamos ficar bem felizes tá bom gente o Instagram tá derrubando a gente falta pouco menos de um minuto eu queria agradecer a presença de todos a todos que participaram ativamente todos que enviaram suas dúvidas ficamos muito eu fico muito feliz com as manifestações de vocês e fiquem à vontade pra me mandar dúvidas inbox pra fazer comentários depois quando eu deixar a live salva no 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 Instagram IGTV fiquem à vontade o canal é de vocês nós estamos aqui para esclarecer toda e qualquer dúvida que surgir ok? muito obrigado a todos e até terça-feira que vem muito som pra vocês gente um abraço tchau